Olá pra você que nos acompanha pelas redes sociais do portal AM1, confira agora os destaques desta terça-feira, dia 31 de maio. Com atualizações sobre o vírus que vem preocupando os brasileiros, o conceito de caso suspeita da varíola do macaco, estabelecido pelo Ministério da Saúde, passou por uma atualização nesta segunda-feira. Foi possível relacionar esse caso registrado em Porto Alegre. Um homem procurou atendimento médico dia 19 e novamente no dia 23 deste mês. O paciente desconhece contato com pessoas em Portugal que sejam confirmadas ou suspeitas para a doença varíola do macaco e relata a melhora parcial das queixas citadas com o tratamento instituído. O caso segue em monitoramento e acompanhamento clínico na residência de familiares. E agora trago novidade sobre a nova CNH. A partir de amanhã, a Carteira Nacional de Habilitação passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais e possibilitará o uso do nome social e da filiação efetiva do condutor que assim desejar. Raira Lima para o Portal AM1 e informação com qualidade.